Construtor de sites, A-B-Split S. O A-B-Split S nada mais é do que quando você cria mais de uma página, então nós, por exemplo, temos aqui a nossa homepage original, ok? E nós criamos uma cópia da nossa homepage original, então vamos vê-la aqui, ok? E nós chamamos ela de Home 2, que é a homepage 2, ok? E nós criamos essa aqui e mudamos algumas poucas coisas, então mudamos o posicionamento de botão, mudamos a maneira que o botão está e por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque dependendo do cliente, quando ele abrir, vai aparecer a homepage 1 e dependendo vai aparecer essa homepage 2 e o objetivo dela é ver qual deles geram mais conversão. O que é gerar conversão? No nosso caso, gerar conversão é ir para a página que nós colocamos. Então no seu caso pode ser para quem fez a compra do seu serviço ou pode ser para quem clicou em algum lugar específico ou uma página específica e eu vou ensinar a vocês como fazer esse IB Split Test, que é muito legal para você ver qual gera mais conversão e ver qual que você vai querer manter no seu site, ok? Então nós vamos clicar aqui, entrar no nosso layout, ok? E nós vamos clicar na nossa Home, que é essa daqui, que é a oficial, original, ok? E repara que nós temos a Home, que é a oficial, original. Temos a Home 2, que é a nossa outra página que nós fizemos igual a Home, com algumas alterações, que é para o Split Test. Também temos esse Virtual Home. O Virtual Home é a página que nós queremos que o nosso cliente caia depois de clicar no nosso botão, que seria no nosso caso a conversão, ok? Então vamos clicar aqui no nosso Home, clicar aqui nesse botãozinho e vamos clicar aqui no IB Split Test, que é esse botãozinho em azul ali, ok? Então aqui no IB Split Test nós vamos clicar para Add a New One, que é para adicionar o novo. E aqui nós vamos colocar a descrição do texto. Então vamos colocar, por exemplo, teste, ok? Porque é o nosso teste. O Destination Page seria a página de destino, que no nosso caso seria o Virtual Home, que seria com a nossa conversão, ok? Para vocês pode ser a venda do produto ou a página que vocês preferirem, ok? A Variation Page seria a página de variação, ou seja, a outra página pode ser seu cliente caia para você poder fazer o IB Split Test e ver qual deles vai gerar a melhor conversão. Nosso caso é o Home 2, mas se você tiver várias outras páginas iniciais criadas, você pode clicar em todas elas, você pode selecionar mais de um, ok? No nosso caso a gente só tem uma variação. Então aqui, quando você acabar, você vai clicar em Save, que é para salvar, ok? Nós salvamos aqui. E para você poder ativar o seu teste, você vai vir aqui no seu status e você vai clicar aqui, que é para ativá-lo, ok? E agora o nosso teste está ativado. Repare que quando você ativa um dos seus IB Split Test, o outro, se você tiver mais de um, no nosso caso nós temos, que eu já cliquei esse aqui como exemplo para vocês, para poder mostrar os resultados, ele vai ficar inativo. Então você só pode ter um ativo por vez, ok? Então aqui é se você quiser editar o seu IB Split Test, você vem aqui e você pode editar tudo, ok? Vamos voltar. Aqui no caso é se você quiser deletar ele, e esse aqui é o nosso resultado, mas eu vou mostrar o nosso resultado para você no outro, que nós já temos alguns resultados prontos, ok? Então vamos deletar esse daqui. Sim, vamos deletar. Muito obrigada. E agora nós vamos ativar o status desse. Então aqui está ativado e vamos ver os nossos resultados, que é nesse botãozinho que parece um gráfico, ok? Então aqui é para todos os nossos devices, ou seria todos os tipos que nós temos, computador, os tablets e os telefones, ok? Que seria o móvel. Então aqui no caso, a nossa Home One teve 4 acessos e 3 conversões, ok? 75% E aqui a Home Two teve 5 acessos e 4 conversões, ou seja, a nossa Home Two, que é a nossa variação da página inicial, está com mais conversão do que a página original, que nós achamos que seria a melhor. Os nossos clientes pensam diferentes, então isso é muito bom para você ver onde o cliente acha que é mais legal de clicar, ok? E aqui está a conversão do nosso desktop, nós tivemos 2 e 1, então aqui temos 5 e 4. No tablet nós não tivemos nenhum ainda, porque ninguém abriu com tablet, e no nosso móvel nós temos mais no Home One, ou seja, o Home One funciona melhor para o nosso móvel, ok? Então vocês podem decidir qual que é o melhor para você, e se você sabe que os seus clientes usam mais o seu móvel, por exemplo, você pode escolher o Home One, se você acha que eles usam mais computadores e notebooks, você pode escolher a Home Two, que é o que está convertendo mais, ok? No desktop, e aqui é de todos os seus dispositivos, o que mostra que a melhor conversão está no Home Two, por enquanto. Uma outra coisa muito legal, é que se o seu cliente, ele estiver, por exemplo, aberto na Home One, sempre vai aparecer a Home One para ele, por causa do que a gente chama de cookies. O cookie vai ficar salvo no computador, e toda vez que ele entrar no seu site, vai aparecer a Home One, e um outro cliente pode ser toda vez a Home Two. Isso é legal para você não confundir o seu cliente, mudando a página toda hora. É muito legal, gera conversão na melhor página, que você pode decidir qual que você quer manter, e qual que você quer deletar, e pode aumentar bastante o seu lucro no seu negócio. Muito obrigada, vejo vocês no próximo tutorial.